Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas recomendações, fiquem em um lugar bem tranquilo para assistir as nossas videoaulas e sempre se baseiem no conteúdo dessas videoaulas. Como hoje é a nossa primeira aula de espanhol, a gente vai fazer alguns combinados, tá bom? O primeiro é sempre tenha um livro didático às mãos, a gente sempre vai utilizar os livros didáticos, então é importante que vocês estejam com ele. A segunda coisa é não tenha vergonha de falar em vasalto, vocês sabem que para aprender uma língua estrangeira é muito importante que a gente sempre repita aquilo que a gente escuta, para que a gente passe a relacionar aquilo que a gente lê com aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente fala, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução sobre a língua espanhola. O espanhol é uma língua em expansão e já é a quarta língua mais falada do mundo, então falar a língua espanhola abre portas, a gente conhece novas pessoas e novas culturas, porque sempre em qualquer país que a gente vá, vai ter alguém que fale espanhol. Isso acaba causando algumas coisinhas, vamos ver aqui, vamos ler o lembrete? O espanhol castelhano é a língua oficial de 22 países, logo existem muitas formas de se falar esse idioma, então é muito comum que a gente encontre uma pessoa que fale de uma maneira que a gente acha um pouquinho complicado de entender, porque ele é de um país diferente. Não é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente encontra pessoas de outras regiões. Por exemplo, assim como em português, uma mesma palavra pode ter vários significados e algo pode ter vários nomes. Vamos observar, eu vou falar a palavra e vocês repetem. Agora vamos falar um pouquinho do alfabeto espanhol. O alfabeto espanhol tem 27 letras e ao contrário do português, tem 26. Então vocês vão perceber que eles também utilizam o alfabeto latino. A diferença é essa letrinha que vocês estão vendo aí, que é chamada de N. Repitam comigo, N. Ela pode ser uma letra um pouco diferente, mas o som que a gente lê com essa letra é muito comum. Por exemplo, na palavra manhã, 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 ou nhé, é como o som do nh para o português. Agora vamos ler uma curiosidade. Anteriormente, o chê, que é este ch, e o llê, que é o l e l, eram consideradas letras. Entretanto, no acordo ortográfico de 2010 da língua espanhola, eles passaram a ser considerados apenas indígrafos. Ou seja, o alfabeto da língua espanhola tinha 29 letras e hoje somente 27. A língua portuguesa e o espanhol tem a mesma origem, ou seja, há muitas semelhanças entre essas línguas. São línguas irmãs. Então é muito comum que a gente encontre palavras que se pareçam muito e que no final não tem nada a ver. Ou então, falar uma palavra que em espanhol não significa absolutamente nada. E o mesmo com falantes da língua espanhola que tentam falar português. Então é necessário muita dedicação, muita força de vontade. Vamos lá? Agora a gente vai fazer algumas aulas. Vamos aprender juntos? A gente vai fazer as páginas 6, 7 e 8 do livro de espanhol, da unidade 1. Vamos ler? Unidad 1. Hola, ¿qué tal? Ou seja, nessa unidade nós vamos aprender como nos apresentar para as outras pessoas. Vamos lá. Esses primeiros textos a gente vai ler. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e acompanhem com a leitura. Tudo bem? Bom dia, meu nome é Javier e meus apellidos são Heradia Vásquez. Sou argentino, mas vivo em Nicaragua. Tenho 10 anos e estou em quinto de primária em uma escola pública. Também estudo música. Segundo texto. Olá, me chamo Diego González Martins, mas me dizem Don Caramelo. Tengo 12 anos e estou em segundo de secundária. Também estudo inglês e português em um instituto de idiomas. Mi direcção é Calle Simón Bolívar, 12, Caracas. O terceiro texto. Olá, ¿qué tal? Sou Maria de Pilar. Sou espanhola de Barcelona, pero vivo em Santiago de Chile. Tengo 10 anos e estou em uma escola privada. Estou em quinto de primária. Agora o quarto texto. Olá, sou Helena. Vivo em Cuba. Tengo 11 anos e estou em primeiro de secundária. Em uma escola estupenda. Mi madre é espanhola e mi padre é cubano como eu. Agora nós vamos praticar algumas maneiras de se apresentar para as pessoas. Então eu vou falar e vocês vão repetir. Como que a gente fala o nosso nome? Mi nombre es Ana. Mi nombre es Ana. Agora repito com o nome de vocês. Mi nombre es... Muito bem. Tengo 28 anos. Tengo 28 anos. No caso de vocês, creio que seja 10, 11 anos. Certo? Então, Tengo anos. Isso. Agora vamos para o terceiro. Soi de Brasil. Podem repetir comigo. Soi de Brasil. Muito bem. Mi apodo es... Mi apodo es... Apodo é o apelido. Eu não tenho apelido. Quem tem apelido pode colocar na frente dessa frase. Mi apodo es... Mi apellido. Apellido é o sobrenome. Então, como a gente fala? Mi apellido es Lima. Agora vocês. Mi apellido es... Muito bem. Agora vamos fazer essa atividade, tá gente? Não preste bastante atenção que aqui está digitado. Então, acompanhem o livro. Se for necessário, podem pausar o vídeo. E vamos lá. Contesta. Tras a escutar e ler os textos de los estudiantes de primaria se presentan, verifica-se las informaciones que has subrayado en la actividad inicial de calentamiento corresponden con las que has encontrado en los textos. Então, vocês escutaram, leram os textos e agora vamos ler as opções. O que tiver de errado ou então a gente vai colocar tudo certinho, tá bom? B. B. Los cuatro jóvenes iniciam su texto saludando a sus oyentes y lectores. Que expresiónen utilizan para eso? Então, os cuatro jóvenes iniciam o texto fazendo saudações aos ouvintes y lectores. Quais são as expressões que eles utilizam? As expressões são buenos dias, que significa bom dia, e hola, que significa olá. Vamos para o próximo. E tu? Que expresiónes sueles utilizar em português para saludar las personas? Então, a sua pergunta é, nós utilizamos quais palavras, quais saudações para poder falar com as pessoas? A gente diz, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês podem colocar isso aí no livro de vocês. Agora, a letra D. Elena vive em Chile. Elena vive em Chile? Não, Elena vive em Cuba. No, vive em Cuba. Letra E. De onde é Maria del Pilar? De onde é a Maria do Pilar? Es española de Barcelona, ou seja, ela nasceu na cidade de Barcelona. Agora, a letra F. Os apelidos de Javier são Martins Santos, ou seja, os sobrenomes do Javier são Martins Santos. No, son heredias Vázquez. No, son heredias Vázquez. E letra G. O apodo de Diego é Don Chocolate. O apodo de Diego é Don Chocolate. No, é Don Caramelo, ou seja, não é chocolate, é bala. E tu? Como te llamas? Podria se apresentar até? Escribe um texto sobre... Então, nessa parte, vocês vão escrever um pequeno texto se apresentando. Eu sugiro a vocês que peguem um dos textos que estão aí no livro, da Carmen, do Javier, e transformem para o de vocês. Mudem as informações e coloquem as informações que são as de vocês. Tudo bem? Vocês vão fazer as páginas 8, 9 e 10 do livro e escutar a canção da página 11 para o nosso próximo encontro. Espero que tudo corra bem essa semana. Até logo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto